É louco se é... É louco se é... Porque eu não quero negar se você vive milionário Ombra, não quero ter mais tempo Se você vive milionário 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 Milionário Se você vive 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 milionário Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer barulho. Meu nome é fete. Com 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 fete. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Ela tem dois copos Ela é bem sucedida Ela sim é bem sucedida Ela sim é bem sucedida Engloba Engloba dois copos E aí E aí Tem que tem que ter um só Tem que ter um só Tem que ter um só E aí Chega mais aí E 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 aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto